Olá pessoal de Terreiro, boa tarde. Vamos botar em prática a nossa fé com a oração às forças do credo. É legal que essa oração seja decorada. Então vocês passam com papel e rezam diariamente, porque é uma reza para quebra de malefício, quebra de demanda, de perseguição. Se você está se sentindo perseguido por alguém, de qualquer forma, sente-se perseguido, faça essa oração, sem estar o nome de ninguém, mas faça todos os dias com fé e confiança. Se você vai entrar em um local que você acha que é perigoso, você está receioso, receiosa em entrar, reza com fé e confiança, entra, que você vai sair sã, entrar e sair sã e salvo. Vamos à oração. Salvo eu entro, salvo eu saio. Tão salvo como o nosso Senhor Jesus Cristo andou livre e salvo no Rio Jordão. Com o leite da Virgem Mãe Maria Santíssima eu serei purificado. Com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo eu serei banhado. E com as armas de São Jorge Guerreiro eu estarei armado. Achando-me eu no meio dos meus inimigos, nenhum me falará, nem me ofenderá, nem terá forças para mim ou contra mim. Juro quebrar as forças de todos os feiticeiros e maus espíritos. Com o poder de Jesus de Nazaré eu quebro a força de todos os feiticeiros e mantinqueiros. Meu Jesus de Nazaré, com o vosso poder meu coração não será preso, nem ferido, nem meu sangue derramado nas mãos dos meus inimigos. Eu estando dormindo ou acordado, trabalhando ou viajando, com o poder de Jesus de Nazaré eu me cobrerei. Quando termina a oração você reza um Pai Nosso para afirmar mais ainda o que foi falado. Lembrando da parte aqui, que meu coração não será preso, lembra você de todo tipo de trabalho de amarração. Amarração amorosa, impede que sua vida seja amarrada profissionalmente. Então é uma oração completa, antiga, do povo do Catimbo, que faz muita essa invocação mesmo na parte católica popular. Então façam, copiem, rezam num papelzinho, mas com o tempo vocês decoram e praticam de uma forma mais tranquila. Salve! 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 Obrigado.